Baby me diz até quando que meu mundo vai ficar apagado Só te peço uma coisa, fico um pouco mais daqui do lado Baby me diz até quando que meu mundo vai ficar quebrado E eu acabei com tudo e tudo tá dando tão errado E eu não sei até quando que isso aqui vai durar Esquece isso tudo e atende o celular Eu vejo o futuro entre nós dois Meu mundo ficou cinza depois que cê se foi Baby me diz até quando que meu mundo vai ficar apagado Só te peço uma coisa, fico um pouco mais daqui do lado Baby me diz até quando que meu mundo vai ficar quebrado E eu acabei com tudo e tudo tá dando tão errado Desculpa se meu sonho é ser artista Aposto que não era isso que você queria E eu não consigo seguir em frente Desculpa se eu queria ver se tu ainda acredita nessas mentiras Baby me diz até quando que meu mundo vai ficar apagado Eu só te peço uma coisa, fico um pouco mais daqui do lado Baby me diz até quando que meu mundo vai ficar quebrado E eu acabei com tudo e tudo tá dando tão errado Baby me diz até quando que meu mundo vai ficar apagado Eu só te peço uma coisa, fico um pouco mais daqui do lado Baby me diz até quando que meu mundo vai ficar quebrado E eu acabei com tudo e tudo tá dando tão errado E eu acabei com tudo e tudo tá dando tão errado E eu acabei com tudo e tudo tá dando tão errado Tchau, tchau.